Música O lançamento da campanha Lajado Brilha mostrou que nesta edição o foco será a decoração natalina. E para isso os preparativos já iniciaram. Através da parceria firmada entre a Câmara de Dirigentes Logistas e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Praça da Matriz vai receber uma árvore de Natal peculiar. Desde a semana passada, remodelações estão sendo feitas no local. E cabe a nós, porque nós a Secretaria de Agricultura está sob a nossa responsabilidade, toda a manutenção de todas as praças. Então acredito que a comunidade Lajadense terá, além do lançamento do Lajado Brilha, que vai ser feito na Praça da Matriz, também um cartão de visita novamente com a remodelação. E o CDL, a partir do momento que nós colocamos à disposição deles, aonde o local, definimos o local junto com eles, eles vão contratar um pedreiro, alguma pessoa encarregada, na execução desta obra. Que tudo ficará, a montagem do pinheiro natal será da responsabilidade do CDL. Quem circula pela Praça da Matriz já pode perceber os preparativos para a decoração de Natal. Os funcionários da Prefeitura realizam a limpeza de bancos, canteiros, poda de árvores, e ainda está prevista a construção de uma sapata, onde será fixada uma árvore de mais de 8 metros de altura. Tudo isso para agradar o visitante e deixar a cidade ainda mais bela para o Natal. Ainda segundo o secretário, nem todas as reformas serão finalizadas neste ano. O objetivo é gradativamente trocar a calçada de passeio ao redor da praça e ainda realizar reformas nos banheiros. Além do lançamento do Lajado Brilha, que será feito na Praça da Matriz, nós definimos o local para que não venha estrovar o trânsito normal dos pedestres e fique perto da Casa de Cultura, que chame a atenção das pessoas que passam pela Júlia de Castilhos, ou venha que vai lá a Borja de Medeiros. E aí o lançamento será feito bem em frente da Casa de Cultura. Eu acredito que a comunidade Lajadense vai se surpreender, vai ser um belo cartão de Natal. Obrigada. Obrigado.